Música Estamos de volta para o segundo bloco do Centro de Pesquisa de hoje, conversando com muita honra, o professor Mestre Hildo Silva da Silva. Você vai ver a conversa nossa no blog, com o endereço da Pesquisa aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Hildo no e-mail ciência.pesquisa.com.br Fazendo uma pequena correção, o professor Hildo Silva da Silva é mestre em comunicação, em telejornalismo pela Universidade de São Paulo, pela... Centro de Isenção Universitária. Pelo Centro de Isenção Universitária de São Paulo eu havia falado que é na Pontifícia Universidade Católica. Uma parceria com a Universidade de Navarra. Ah, da Navarra da Espanha, perfeito. O senhor, parabéns também pela formação que é espetacular. Isso lhe caracteriza o título, lhe dá um rótulo, desculpe, a expressão Jula, de pesquisador, tá professor? Muito obrigado, professor Júlio Silva. O senhor, antes disso, quero dizer que semana passada, quando conversamos aqui com o professor Marcos Paulo Huber, nós perguntamos a você se é mito ou verdade que não se pode comer proteínas em excesso, comer muita proteína. Se você ligou para cá e respondeu e acertou, ganhou os brindes da papelaria Marielle do Ciência e Pesquisa. E quem ligou para cá e levou esses brindes foi a Rosângela Garcia de Almeida. Rosângela, muito obrigado a você pela participação. E esteja sempre conosco no Ciência e Pesquisa. Se você for ágil, você vai ganhar os brindes, que daqui a pouco mais tem a pergunta da semana, que tem tudo a ver com o nosso entrevistado. Sobre o senhor Júlio Silva da Silva, telejornal, seriedade, sociedade, como é que você vê esse trepé? É muito delicado hoje. Os jornalistas somos cidadãos que viemos do mesmo caldeirão cultural, de onde saem os políticos, de onde saem os juízes, de onde saem os críticos, de onde saímos os professores, os nossos alunos. A sociedade brasileira tem uma formação só. Então, é preciso muita vigilância para que o jornalista tenha, de verdade, a independência para poder ser o monitor do poder. Exatamente. O jornalista precisa buscar a informação e a informação com o menor volume de interferência possível. Interferência sempre vai haver, inclusive do próprio jornalista. Mas é preciso buscar uma isenção desta busca, nesta busca. A sociedade precisa desse monitoramento, que é o papel do jornalismo. Eu costumo dizer, professor, eu sou miúpe. Se eu tiro óculos, a câmera desaparece da minha frente. E eu costumo dizer que o jornalismo faz o papel de óculos, faz a sociedade se enxergar melhor. Então, você veja, eu coloco o óculos e aí eu tenho o foco de novo. Então, essa fala, professor, me remete a uma outra pergunta, desculpe. Então, se ele nos remete, fazendo uma analogia, uma metáfora ao óculos, então é necessário que esse aparelho seja confiável, não é verdade? É preciso que seja confiável. É preciso que seja confiável. Há jornalismo confiável. Há muita teoria da conspiração. Exato. Há muita teoria da conspiração. As empresas de comunicação precisam de recursos para se autofinanciarem. Pois é. Para terem a roda funcionando. Jornalismo, professor Gilson, é uma coisa cara. Não existe jornalismo sem um bom equipamento no ombro de um cinegrafista habilitado que vai buscar informação com um repórter que tem que ser um profissional bem preparado, bem formado. Exato. Talvez o jornalismo seja barato aqui na Unisul TV, né? Porque nós estamos em constante formação. Quando os nossos profissionais ficam mais caros, eles vão embora para a RBS. Mas a formação deles é que manda, né, professor? Porque a formação de qualidade... A formação determina o preço do profissional. Exatamente. E nós temos uma belíssima formação nessa universidade, nos cursos de comunicação social, que tu, aliás, você coordenou, né, professor? Coordenei por um período de 2011 a 2013, tive o privilégio de coordenar o curso também. E, professor, então, voltando a falar da questão do jornalismo, eu acho que a interferência subjetiva do jornalista é uma coisa. Mas a interferência objetiva de interesse é que é outra coisa que preocupa. E isso não existe antes do TV, né, professor? Não, não, a gente trabalha para que não haja, né? A gente trabalha para que isso não aconteça. O que é a interferência objetiva? É o repórter deliberadamente transformar uma informação. Nos compete aqui, e eu tenho discutido isso muito com o professor Rafael, com os nossos profissionais jornalistas, os editores-chefes, que são o próprio professor Rafael, a Aline Araújo, o Marco Madeira e a Magda Martins. Esses quatro profissionais, a gente procura sempre conversar com eles no seguinte sentido. Tem emissoras de televisão que vão registrar um fato e não dizem o local do fato. Vão ouvir um gerente de banco e não dizem qual é o banco. Aqui na Unissu TV, se acontece uma ação da Polícia Rodoviária Federal em algum posto de combustíveis, de venda de combustíveis, na margem da BR-101, nós temos que informar por dever de ofício qual é o posto onde está acontecendo aquela manifestação, aquela atuação da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Se eu sou motorista... Vamos admitir que seja uma blitz educativa. Exato. E aí eu sou motorista de caminhão, estou na minha casa e vejo na Unissu TV, eu não fico sabendo qual é o local. Se a Unissu TV vai dar meia informação, aquela informação já está desqualificada. Então nós dizemos o nome do posto, o endereço, o número de quilômetros onde ele está colocado para que os interessados possam ir até o ambiente. Se eu estou entrevistando um gerente de banco, aí nós como cidadãos, eu tenho mais confiança ou menos confiança dependendo da instituição. Se é um banco... Por que eu só posso falar nome de Banco do Brasil e Caixa Federal, que são bancos públicos? E HSBC, Itaú, enfim... Eu também tenho que falar no Santander, no HSBC, no Itaú, em todos os bancos privados. Porque as pessoas acreditamos nas marcas. Exatamente. E aí se eu estou entrevistando um gerente de banco e esse gerente de banco tem uma informação, por causa da bandeira que ele está servindo, eu posso acreditar ou não. Perfeito. Então, esta informação, nós fazemos questão aqui com os nossos profissionais, leve a informação. Se nós podemos denunciar determinado supermercado por causa de uma blitz, por causa de condição sanitária precária, por que eu não posso elogiar no momento que precisa ser elogiado? Exatamente. Isso é fantástico, não é, professor? Então, a mão que bate é a mesma mão que afaga. Aqui na Unisul TV deve ser assim. Essa é uma orientação que a gente tem tratado de levar os nossos profissionais. Perfeito. Agora, professor Hildo, uma conversa para a gente começar agora, nesse minuto e meio que falta para terminar esse bloco, e lhe perguntar é a seguinte. A nossa televisão, a nossa Unisul TV, está ligada diretamente à Universidade, que é a Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. E então, na verdade, existe um curso, uma televisão educativa, numa universidade comunitária, que é supervisionada, coordenada por um técnico que é mestre, na sua área, e por vários professores com graduação, com competência, para falarem das suas áreas, cada um no seu segmento, no setor de comunicação. O que isso traz de riqueza para essa universidade e para a sociedade? Vamos começar falando agora, daqui a pouco mais a gente inicia o último bloco conversando sobre isso. Professor Gilson, começar falando pelo jornalismo, para poder terminar essa fase do jornalismo que nós vimos falando aqui. Exato. Quatro telejornais diários, com notícia local, somando duas horas por dia de informação, de boa informação, como nós acabamos de falar a partir do seu questionamento. Isso é extremamente importante para a nossa comunidade, porque as pessoas, na sociedade, acabam recebendo a informação sobre a atuação da polícia, sobre a atuação do prefeito, dos prefeitos dos municípios, a atuação dos vereadores. As pessoas ouvem falar sobre a economia, as pessoas ouvem falar sobre a questão política, as pessoas ouvem falar sobre a sociedade, sobre como é que nós estamos nos comportando. Nós, cidadãos, que habitamos esse local aqui. Então, o nosso jornalismo cumpre esse papel e acho que essa é uma das grandezas da Unisul TV. O senhor veja a eleição. Hoje, o cidadão de Tubarão assiste candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos da nossa cidade. Nós promovemos, pelo papel do professor Rafael e com a sua participação, pelo menos oito debates de cidades aqui da região, debates com candidatos à prefeitura. Perfeito. Essa é uma das riquezas que a Unisul leva à comunidade através da Unisul. Então, eu quero falar contigo sobre essa riqueza e sobre a relevância dela para o entendimento das pessoas que formam como nós a sociedade em que nós vivemos. Pode ser, professor? Perfeitamente. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor, o mestre Lildo Silva da Silva. Você vai revirar a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela. E já perguntas ao professor Lildo no e-mail ciência.pesquisa.br. Três minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa. Con Chico, Maurice. Legenda Adriana Zanotto